Bruna, meu amor, saiba que eu vou ser eternamente fiel a você, grato a você. Não sei se vou lembrar todos os dizeres, mas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, o meu amor por você é íntimo e de fato, e direito, e do fundo do meu coração, prometo de fazer a mulher mais feliz da vida, porque você já me faz o homem mais feliz do mundo. Obrigado. A gente decide amar alguém que não vai ser exatamente aquilo que nossas mentes projetaram e idealizaram. E se decidimos amar e construir ao lado dessa pessoa, é porque ambos têm muito a aprender e a ensinar um para o outro. Oh, sweet nothing without you Without you Agradeço a todos os dias pela mulher que encontrei, pela família que construí e por toda a aceitação que você teve em minha família. E como Catinguelê diria naquela música Morango do Nordeste, com essa mulher eu vou até pra guerra. Quando decidimos que vamos fazer o nosso melhor para vivermos e aprendermos tudo o que o outro pode nos ensinar sobre nós mesmos e sobre a vida, passamos a viver o amor e entender que aquela pessoa é um grande presente de Deus e do Universo. Hoje digo com muita serenidade, você é o meu grande presente, pois com você eu vivo o amor. Eu estou assistindo com um grande presente, pois com essa mulher que entendria, você é o meu grande presente, pois com você é um grande presente. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.